do país, com mais de 2,8 bilhões de dólares só no ano passado, de comércio bilateral. Eles vão assinar acordos de cooperação na área de energia, ciência, tecnologia e inovação. Eles também celebram 100 anos de relações diplomáticas nesse ano e tratam também sobre assuntos de importância mundial, mudança climática, guerra entre Israel e Palestina, inclusive agora com esse anúncio de passagem, que inclusive os brasileiros foram repatriados, 115 brasileiros que foram repatriados, eles passaram ali pela fronteira de Rafá e que agora Israel também ordenou que essas pessoas deixassem essa área e isso preocupa também. E o Brasil quer aproveitar essa presidência rotativa do G20 para lançar essas pautas. Lula quer deixar também uma marca nesse cenário internacional e seria exatamente esse pacto, a aliança global contra a fome. E o ministro Ayrton Dias, que ele ainda não está com Lula nessa viagem internacional, mas ele chega no dia 16 e aí ele participa dessa reunião com os países da União Africana. São 55 países e ele vai apresentar esse projeto do governo Lula de combate contra a fome. São 2,4 bilhões com insegurança alimentar no mundo. Inclusive, o Ayrton Dias já fez até os cálculos de quanto o Banco Comercial desembolsaria. Estou muito animado para apresentar o funcionamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, junto ao presidente Lula, para os chefes de Estado e de governo da União Africana, na Etiópia. Durante os dias 16 e 17, nossos esforços estarão em pactuar medidas e projetos já testados e com sucesso, como o Bolsa Família, com o propósito de reduzir o atual cenário global no qual 750 milhões de pessoas passam fome. E aí, Raniele, quero pegar carona nesse print do ministro para ir à manchete da Nájila, porque há uma pesquisa que é feita com mais de 20 mil pessoas no Brasil, que mostra um viés de alta na aprovação do presidente. E foram buscados também que projetos eram destaque. Olha aí, Ari. Bolsa Família e Em Minha Casa Minha Vida puxam aumento na aprovação do governo Lula. Primeiro, vamos aos números da aprovação, Ari. Inclusive, a gente vai observar a evolução. Primeiro, a ficha técnica. O levantamento ouviu 21.515 pessoas entre 6 e 30 de janeiro.